Olá, o meu nome é Carlos Martins, consultor comercial Caetano Motors e venho convidá-lo a descobrir o seu novo Peugeot a partir de 9 mil euros. Isso mesmo, 9 mil euros no Caetano Car Market Christmas Edition de 9 a 13 de dezembro. Neste Natal temos mais de 200 oportunidades para si em todos os concessionários Caetano Motors, Almada, Barreiro, Setúbal, Sintra e Vila Nova de Gaia. Marca sua visita, presencial ou online, esperamos por si com todas as normas de segurança e higiene recomendadas. Até já! Tchau!